O que é que é visto? Isso aqui? Isso aqui é só, né? Exatamente. Para o carcetete. Caraca, você bateu. Acho que é caro. Não entende que... Caraca, você bateu. Caraca, você bateu. Caraca, você bateu. Gente, vamos lá pra fora. Eu acho que não posso. Já estou a desculpar, filha. Não pode. O salário está fechado. Eu coloquei liberado e a gente fica aqui, ó. É. Quando a gente vai fazer o dancado, isso aí vai fazer o dancado. Eu acho que o salão negro está isolado. O salão negro está fechado. O salário também. O meu cafezinho vai ser... Tem. Mas será que vai estar aberto lá? Eu passei lá, né? Eu sou a danado. Eu sei. Mas o celular não está a cabeça. Obrigado.